A FEAP é uma escola jovem, com um time jovem, acho que um time de inconformados, um time de inconformados com o tipo de educação que a gente teve, com o tipo de escola que a gente estudou e com o tipo de educação padrão do mundo de hoje. Aqui a gente está construindo uma escola que a gente gostaria de ter estudado, uma escola com um aprendizado significativo, com um aprendizado prático, com um aprendizado para resolver problemas reais e, por que não, um aprendizado divertido. Eu gosto muito de trabalhar aqui porque é um lugar onde você pode empreender e criar num ambiente muito ágil, então você vê suas ideias virarem realidade muito rápido. Todo mundo que trabalha aqui na FEAP é muito legal, parece que tem efetivamente o DNA da FEAP, assim, todo mundo é muito coração, muito querido e luta muito por esse bem único que é erguer a empresa a partir de três pilares, que é da inovação e tecnologia, a excelência dos nossos professores, a gente mostrar essa excelência para o público, para a sociedade e o bem-estar social, a função social da faculdade na sociedade. O ambiente para trabalhar na FEAP é muito bacana, incentiva bastante a horizontalização dos cargos. A gente tem livre acesso a qualquer pessoa, inclusive a gente tem um lugar chamado Open Space, é um andar que não tem parede nenhuma, a sala de reunião não tem parede, a gente tem livre acesso a qualquer outra pessoa do time. Essa livre comunicação entre as áreas e entre as pessoas que trabalham nessas áreas, ela é super aberta e isso incentiva bastante com que novos projetos sejam iniciados e se entra empreendedorismo da FEAP e seja cada vez mais alavancado. Então aqui a gente não tem medo de arriscar, a gente sempre põe à prática tudo aquilo que a gente pensa e que acha que é o ideal para o mercado. Então por isso que aqui a gente tem uma educação diferenciada, por isso que a gente tem projetos diferenciados também. Então o que diferencia aqui é que aqui a gente tem a liberdade de fazer. A gente tem contato com os nossos alunos, tanto de graduação quanto de MBA, que vem de diversas empresas e aqueles também que estão começando a sua empresa. Então a quantidade de networking que você consegue fazer, de expandir seu pensamento e criar novos projetos é muito grande. Imagina você poder canalizar toda a energia gerada na nossa sala de aula todas as noites pelos mais de 4 mil alunos, 300 professores, 500 parceiros. Entre esses parceiros, as principais empresas de tecnologia, as principais universidades internacionais, aceleradoras, investidores anjo, todo um ecossistema que está aqui dentro justamente para apoiar nossos alunos a resolverem problemas reais, a agregar valor para a rua, a agregar valor para as empresas, para os bairros, porque não para o mundo. Porque a gente tem plena consciência que educação, inovação, juventude de pensamento e tecnologia criativa, essas são as principais respostas para a gente construir um mundo muito mais bacana. A gente já está fazendo isso.